TV Floripa apresenta Vida Inteligente Boa noite, 14 de setembro de 2005 Estamos iniciando mais um Vida Inteligente Que a partir de hoje tem uma hora de duração Vai das nove às dez da noite E hoje nós temos muita coisa boa para mostrar para vocês Muita imagem, muito vídeo, muito documentário Mas antes gostaríamos de mandar aquele abraço para a nossa audiência Que cada dia aumenta mais Para a família Grisa, para o Pereira, para o doutor Balbinotti do Pórtico Para Maria Odete Olsen, nossa querida amiga da TV Barriga Verde E tantos outros queridos que nos assistem E lembrando também que neste final de semana, a partir de sexta-feira Nós estaremos na terceira conferência de Metafísica do Sul Vai ser feito lá no hotel São Sebastião da Praia, na Praia do Campeste E você não pode perder, porque virão grandes nomes da metafísica brasileira Muitos espiritualistas, alguns do exterior E vai ser um programa imperdível Você pode tomar as informações através dos telefones que estão aparecendo na tela do seu vídeo E tendo também a consciência de que você, se não puder participar dos três dias Você telefone para algum desses dois números Que você poderá fazer a sua inscrição para apenas um dia Então, sexta-feira, a partir de sexta-feira No hotel São Sebastião da Praia, no Campeste Nós teremos a primeira, a terceira conferência de Metafísica do Sul Você não pode perder E uma outra atividade que nós estamos programando E isso nós estamos tendo o apoio da mídia catarinense em peso Nós vamos promover no dia 15 de outubro A segunda vigília da ilha Nós fizemos isso no ano passado, em 8 de dezembro E naquela ocasião demos azar Nós fizemos a nível nacional Mas o tempo não colaborou E nós ficamos sem ver absolutamente nada A não ser nuvens de chuva Como você está vendo na sua tela A segunda vigília da ilha Que vai ser feita no dia 15 de outubro Um sábado, a partir das 21 horas Nós vamos fazer em três pontos estratégicos da ilha a princípio No mirante do Morro das Pedras No mirante da Lagoa da Conceição E num ponto a ser determinado do Rio Vermelho Que não sabemos onde é ainda Nós vamos nos próximos programas estar informando O principal objetivo desta vigília da ilha Não é procurar disco voador Mas sim orientar e mostrar para os jovens Para os adolescentes, as escolas que quiserem participar Conhecimento sobre astronomia Nós estamos em contato com alguns astrônomos Para que estes colaborem conosco Montando telescópios nesses três pontos Que acabamos de dizer Para que comecem a conhecer O que há no céu de Florianópolis Pois bem, vamos iniciar hoje então a nossa programação Onde vocês vão ver muitos vídeos Como nós acabamos de falar em vigília Nós fizemos há um tempo atrás Uma vigília acompanhada pelo canal 12 da TV Globo Paranaense Onde a gente mostrou uma noite de vigília como é feita Então degustem conosco esta reportagem Cavernas que o homem busca explicações Para aquilo que ele considera mistério Alguns fenômenos naturais foram desvendados e explicados Por pesquisadores estudiosos Mas dentre os inexplicáveis Estão os fenômenos extraterrestres Que muitos afirmam ser a mais pura realidade Fotos, filmes, depoimentos Nos levam a pensar Seria real a presença de seres de outros planetas Em nosso meio? O meu Paraná acompanhou uma vigília Colheu informações e depoimentos Que você vai ver Vocês estão acompanhando em preto e branco Porque o filme foi gravado originariamente em pau-eme Então por esse motivo Nós estamos acompanhando em preto e branco Fatos, documentos, evidências, depoimentos Fazem parte de um dos mais enigmáticos fenômenos da atualidade Os discos voadores Venho pesquisando discos voadores Há cerca de 40 anos E quando me perguntam se acreditam em discos voadores Estranhamente eu digo que não Porque não é uma questão de crer ou descrer Eu tenho certeza que existem Eu já vi Eu sei que eles existem E não faz muito tempo Isso foi em 1º de julho de 1980 Cerca de 2 horas da manhã No Rio de Janeiro Próximo à refinaria de Manguinhos Quando uma nave se aproximou da gente A uma velocidade de 30 graus de ar Com 3 segundos Cortou para 80 km por hora Que era a velocidade do ônibus Que nós viajávamos do Rio para São Paulo E seguiu o ônibus Sinalizando alguma coisa Todo mundo viu Quem estava na avenida Para lá e para cá Viu aquela nave parando no ar ali Sabemos que ao redor do mundo Milhares de pessoas já foram abduzidas Foi feito recentemente um questionário Com todas estas testemunhas E as quais tinham características iguais Porque as abduções não são necessariamente físicas Como no caso do Travis Walton Muitas pessoas são abduzidas Sem saber que o foram Sabemos também Que estas pessoas não tem conhecimento Começam a ter sonhos estranhos E ficam perturbadas com estes problemas todos Eu iniciei na ufologia 19 anos atrás Quando observei um objeto voador Não identificado Do muito grande Que hoje a gente sabe que seria uma nave mãe Que expeliu por baixo dele Cerca de 16 objetos Que iam pulsando Piscando intermitentemente Para várias regiões lá do Guarujá Em São Paulo Recentemente eu tive A última observação Em São João da Boa Vista São Paulo Um objeto muito intenso E luminoso Desceu sobre a minha cabeça E cerca de 12 pessoas Que estavam ali na festa Observaram este fenômeno Sendo que eu bati Algumas fotografias Desse objeto voador Não identificado Quando eu tinha 17 anos Em Curitiba Eu tive uma experiência com os OVNIs Eu trabalhava E no laboratório Olhando na janela Ao lado esquerdo Eu vi que uma luz Penetrava Na sala onde eu trabalhava E nesse instante Eu senti Que essa luz Me envolveu E eu não pude mais mexer Na cadeira Onde eu estava sentado Trabalhando Sobre uma bancada De prótese E aí Nesse instante Essa luz Tendo me envolvido Eu perdi a consciência A partir daí Minha vida modificou-se Completamente E eu entrei no mundo Da paranormalidade Muitas vezes Com previsão do futuro Acontecimentos Às vezes agradáveis Às vezes desagradáveis E outros fatores Que envolveram minha vida E modificaram completamente De 1997 até 99 Eu fiz uma pesquisa Sobre essas mortes misteriosas De animais De criações Na região do Paraná São Paulo Minas Gerais E Santa Catarina As conclusões Que nós chegamos É que algum animal Empredador desconhecido Está realmente Atacando esses animais Nós levantamos Cerca de 800 E 32 animais Atacados apenas No ano de 97 E encontramos pegadas Encontramos Pelos Encontramos um crânio Desconhecido Que até agora Não foi identificado Pelos biólogos Nem da Odin Camp E nem daqui Do Caponembu E aqui no Paraná Naquela época Nós fizemos Várias vigílias Tentando encontrar O predador Que estaria atacando Esses animais Nós utilizamos Jaula E utilizamos Uma câmera Infravermelha Dominicana Infravermelha E numa dessas vigílias Que nós realizamos Na região de Campina Grande do Sul No mês de junho De 97 Nós filmamos Um objeto voador Não identificado Que sobrevoava A região Especificamente Uma chácara Onde teria ocorrido Um ataque A galinhas Foram cerca De 30 galinhas Mortas Que apareceram Com cicatrizes Sem sangue E eu tenho Inclusive veterinários Que me auxiliaram Nessa pesquisa Que constataram A ausência de sangue No próximo bloco Uma vigília De ufólogos Paranaenses No Cânion Guartelar Aguarde um minuto Nós voltamos já Todos os dias Segundo pesquisas Nosso mundo É visitado Por naves E seres estranhos Relatos Dão conta De aparições Interessantes Cientistas Famosos Se impressionam Com dados Sobre fatos Ocorridos No Cânion Guartelar No meu Paraná Um grupo De ufólogos Passou uma noite Em vigília Buscando no céu As respostas Para o mistério Dos discos voadores Que continua Desafiando Pesquisadores E estudiosos Você Qual a sua Opinião? Muitas são as atividades Que os grupos De ufologia Desenvolvem Pesquisa de campo Divulgação Do fenômeno UFO Reunião em grupos Para congressos E uma das principais Atividades São as vigílias Ufológicas Esta é a razão De estarmos aqui No Cânion Guartelar Reunindo grupos E pesquisadores Para realizarmos Uma vigília ufológica Com o intuito De observarmos Algum fenômeno Ufológico Para uma vigília Bem sucedida É necessário Que o pesquisador Conheça Antes de mais nada O céu Ele precisa Saber disso Para que não confunda Fenômenos atmosféricos Telúricos Sondas meteorológicas Satélites Balões Aviões Com discos voadores É necessário Também Que o pesquisador Vai bem equipado Para o seu local De pesquisa Levando Binóculos Aparelhos De detectores De metais Aparelhos De filmagem Para que possa Documentar Um eventual Fenômeno Atmosférico Ou telúrico É necessário Também Muita paciência E muita determinação Para que se possa Fazer uma vigília Bem sucedida As vigílias Podem ser feitas Diariamente Desde que seja O céu esteja Claro e limpo É necessário É necessário Também observar O horário Das vigílias Que necessariamente Deve começar Duas horas Depois que o sol Se põe E deve terminar Duas horas Antes do sol Nascer Que é nesse período Que o satélite Reflete a luz Do sol Os objetivos De estarmos reunidos Para uma vigília No Quênia do Quartelar É que este local Ele possui um alto índice De avistamentos Os quais relatados Por várias testemunhas Residentes na região Como podemos observar A noite está propícia Para o tipo De vigília A partir de agora Nós estamos iniciando O nosso processo De vigília Todos os componentes Dos grupos Que aqui estão presentes Estão espalhados Em pontos estratégicos Aqui E vamos tentar Ver se a gente consegue Registrar Algum fenômeno Ufológico O tempo está bom O céu está aberto Vamos ver se a gente consegue Alguma observação Ufológica Aqui no Quênia do Quartelar Muitas pessoas Confundem Objetos voadores Não identificados Com satélites Como podemos observar O satélite Tem uma Velocidade regular Retilínea E uniforme Já participei De inúmeras vigílias Em todo o território nacional Em muitas delas Nós tivemos oportunidade De filmar Ou observar Objetos voadores Não identificados Nem sempre Temos essa sorte A cada dez casos Apenas um Nós conseguimos Avistar esses objetos Eu pesquiso o caso Varginha Desde o ocorrido Em janeiro de 96 Caso este Considerado pela Ufologia Mundial Um dos casos mais importantes Dessa época Em 20 de janeiro de 96 Uma suposta Aeronave Se acidentou Em Varginha Sul de Minas Gerais E na época Foram vistos Por testemunhas Algumas criaturas Parecidas Com esta réplica Que foi confeccionada Por um artesão Da região E o caso Varginha Tem muito mistério E muita coisa Ainda a ser revelada No início Da nossa vigília Nós conseguimos Constatar a passagem De alguns satélites E também de aviões São quase 4 horas da manhã Daqui a 2 horas O sol vai aparecer E nós temos que encerrar A nossa vigília Mas o papel do ufólogo É persistir Nós vamos tentar novamente A busca De observações ufológicas Principalmente Nessa região aqui Que é comum A aparição de objetos Voadores não identificados Nessa região São observados Constantemente Estranhas luzes Das mais variadas cores Nós pesquisadores Acreditamos Que isto se deve A topologia do terreno E a uma grande Concentração magnética Esse campo magnético Se dá Devido a várias Aberturas existentes No Parque Nacional De Vila Velha Como as furnas E crateras Vários sensitivos Já tiveram a oportunidade De presenciar Tais fenômenos Seres intraterrenos Seriam os seres Que habitam O centro da terra Segundo os nossos estudos Esses seres Adquiriram uma tecnologia Muito mais avançada Do que a nossa Portanto Nós ufólogos Aqui de Ponta Grossa Estamos investigando As supostas Aparições desses seres Nas fendas Aqui do Parque Vila Velha Ilusão ou Realidade Um dia Os mistérios ufológicos Serão explicados Com a pesquisa Séria E objetiva O médico americano Que retira implantes Feitos em seres humanos E que são um mistério A história de Travis Walton Que virou o filme Fogo no céu E o livro Com toda a sua história Daqui a pouco Nós voltamos Aguarde Fatos inexplicáveis Como os implantes Retirados por um médico americano Através de cirurgias Ele retira de humanos Que se dizem abduzidos Os mais intrigantes implantes Já para Travis Walton Que trabalhava com seus colegas Numa montanha Dos Estados Unidos Um contato com seres Extraterrestres Se transformou no filme Fogo no céu E mais tarde No livro Onde ele narra Tudo o que lembra Do episódio Eu gostaria de relatar Aqui sobre as pesquisas Que eu tenho feito Isso aconteceu através De contatos que eu tive Desde a minha infância Onde eu pude ter a certeza De que existem UFOs e disco voadores E seres extraterrestres Então eu tive Uma série de contatos E hoje eu direciono Minha pesquisa No Mato Grosso do Sul Na região do Pantanal A Serra de Maracajú As evidências Que eu tive E que consegui Foi descobrindo cavernas Milenares Onde tem Mais de mil peças De pedras Em formato de disco voador E inúmeras formas geométricas Que provam A existência Da interação Dos seres extraterrestres Com os seres humanos Aqui na Terra Há milhares de anos atrás Que está sendo pesquisada Por ufólogos Da USP E da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul E lá é possível Ter muitos avistamentos É um local místico De muita energia Com muitas montanhas E colinas Onde se localiza Uma comunidade negra Na qual eu vivi Por 11 anos É um local especial Na qual eu coloco À disposição De todas as pessoas Para que elas possam Experimentar Esses avistamentos Eu sou o Dr. Roger Lear Médico cirurgião E especialista Em cirurgias do pé Autor do livro Os Aliens e o Bisturi Que conta a história Do trabalho Que desenvolvi Com a minha equipe De cirurgiões De remoção De implantes De objetos De pessoas Que alegam Terem sido Abduzidas Por aliens Esses indivíduos São cuidadosamente Avaliados Antes das cirurgias E nós avaliamos Aspectos médicos E psicológicos As cirurgias São então realizadas E os objetos São removidos E então submetidos A testes científicos Cuidadosos O que nós descobrimos Até agora Tem sido Surpreendente E incomum Os testes Demonstram Que os objetos Metálicos Contém isótopos Que não pertencem A terra Além disso Nós temos Outras coisas Desconcertantes Que descobrimos Durante as cirurgias Uma delas É a ausência De cicatriz Não há nada Que possa indicar De que forma Esse objeto Foi inserido No corpo Outra coisa Surpreendente É que quando Olhamos para os tecidos Fazendo uma análise Microscópica Não há nenhuma Evidência de inflamação O corpo Não reage Ao objeto implantado Isso Devido a uma membrana Que envolve Esse objeto E encontramos Nessa membrana Um material Muito simples Por outro lado Os metais São muito mais Complexos Eu sou Travis Walton Eu estava Trabalhando na floresta Com outros Seis homens Em novembro De 1975 Nós estávamos Deixando o local Onde estávamos Trabalhando E vimos Um objeto Enorme Brilhante Sobre nós Quando eu saí Da caminhonete Para olhar De perto Fui atingido Por um raio De energia Poderoso Que saiu Da nave Meus amigos Fugiram Em pânico Eu fiquei Consciente A bordo Da nave E tive Experiências Terríveis Retornei Cinco dias Depois E passei Por vários Testes Para ver A veracidade Da experiência Para certificar-se De que não havia Nada de errado Comigo Foi uma experiência Muito traumática E os testes Foram longos Eu e os meus Seis amigos Fomos submetidos Ao detector de mentiras Pela polícia estadual E todos nós Passamos pelos testes Depois de alguns anos Eu não falei Sobre o assunto E durante anos Não dei entrevistas E não atendi Telefonemas Mas logo depois Fui contactado Para fazer um filme E eu consenti Com o filme E eles me asseguraram Que a história Seria verdadeira O que não foi verdade Pois houve várias mudanças E eles não foram fiéis A história Principalmente No que aconteceu Dentro da nave E então Eu lancei um livro Que conta a história Como realmente Aconteceu Que conta a história 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 A verdade Segundo Travis Walton Quando acordei E vi que as pessoas Que estavam ao meu redor Não eram médicos Eram criaturas Que estavam em pé A minha volta Imediatamente Fiquei histérico E comecei a gritar Continuei gritando Para que eles Se afastassem de mim Eles se viraram E deixaram a sala E foram pela direita Da nave Eu fui em direita Eu fui em direita Eu fui em direita E saí correndo E saí correndo E saí correndo Pelo lado esquerdo Do corredor curvo Cheguei então A uma sala vazia Uma sala bem ampla Completamente vazia A não ser por uma cadeira Com comandos nos braços O ar estava muito quente E não conseguia respirar direito Procurei uma saída Uma porta Mas não via nada Que pudesse abrir Voltei a olhar Para a cadeira E imaginei Que se apertasse algum botão Alguma porta se abriria Apertei vários deles Mas não acontecia nada Quando pela porta Apareceu um homem Pelo menos achei Que se parecia um homem Corri em direção a ele Desesperadamente E fiz tudo Que é tipo de perguntas Onde estava Perguntava sobre as criaturas Pedi pelo amor de Deus Para que ele me tirasse dali Este ser me apanhou Pelos braços E me tirou daquele lugar Quando fomos Para fora da nave Eu fiquei surpreendido De ver Uma sala imensa Um grande salão Ou fazia parte De uma nave muito maior Era brilhante Do lado de fora A luz parecia ser A luz do sol O ar era mais fresco Existia mais naves Nesta sala O ser me conduziu Para fora dessa sala Através de alguns corredores Me levou a outra sala Onde se encontravam Outras pessoas Todas vestidas Com roupas brilhosas Uma dessas pessoas Com aparência feminina Tinha em suas mãos Uma máscara Parecida com essas De oxigênio Eles colocaram isso Em minha boca Eu consegui soltar As minhas mãos E consegui arrancar Aquela máscara Da minha cara Antes de apagar Completamente Quando acordei Me encontrei Deitado na beira Da estrada Com uma luz Brilhando em cima De mim Era outra nave Diferente Enorme Fiquei olhando E ela desapareceu No céu Bem longe Na montanha Eu vi luzes Era uma cidadezinha Corria em direção A cidade Ainda fraco Corri o mais rápido Que pude Chegando numa cabine Telefônica Liguei pra minha família Onde foram me buscar Depois de cinco dias Desaparecido Escreva para o meu Paraná E mande a sua opinião A sua sugestão Pois afinal Nosso programa É feito com a sua participação Nossa caixa postal É 11136 Nosso C 80 240 970 Bem Vocês acompanharam a primeira parte Só lembrando O e-mail Para você manter contato Se você quiser participar Da Vigília na Ilha Está aparecendo aí embaixo Da sua tela agora O caractere O e-mail é Vigília Da Ilha Arroba Gmail Ponto com Então aí Antes da gente entrar Para o intervalo Pereira Arilson Bárbara Flávio Marisa Cidinha E todos os outros nossos amigos Não saiam do sofá Que a gente volta em um minutinho Com outras coisas Muito interessantes Até já Estamos apresentando Vida Inteligente Dando continuidade A proposta de televisão Cidadã e Plural A TV Floripa Convida os telespectadores A conhecerem de perto Uma nova emissora Que se propõe A ser um elo De integração latino-americana A Telesur É um projeto estratégico Que nasce Da necessidade De dar voz Aos latino-americanos Confrontados Pelo acúmulo De pensamentos E imagens Transmitidos Pela mídia comercial Sem o compromisso De nos vermos Com nossos próprios olhos E para descobrirmos As soluções Para nossos problemas Atualmente São quatro horas De programação Que se repetem Ao longo do dia Estão incluídos Jornalismo Documentários E entretenimento Como filmes e música No ar Desde 24 de julho Deste ano A Telesur É uma iniciativa Da Venezuela Argentina Uruguai E Cuba Que tem entre seus principais Objetivos Combater a manipulação Das transnacionais A desinformação E pela democratização Dos meios de comunicação Assista a Telesur Aqui na TV Floripa De segunda a sexta Das 22h15 Às 9h da manhã E durante os finais De semana Telesur É aqui Na TV Floripa Hoje me levantei pensando em todos vocês Trabalhadores Trabalhadores A gente da vida Eu quero compartilhar a minha Com vocês Organização Panamericana da Saúde Celebrando 100 anos de saúde Estamos apresentando Vida Inteligente Bem Como se está sabendo Hoje nós temos uma hora de duração Nosso programa E sempre lembrando do evento Na próxima sexta-feira Terceira conferência de metafísica do sul No hotel São Esqueci o nome agora São Sebastião da Praia No Campeche Nós vamos também lembrar Que a partir da semana que vem Nós teremos aqui O professor Paulo Araújo Duarte Falando sobre o universo Vai ser um programa imperdível Com o professor Paulo Araújo Duarte Uma hora de duração E com muita imagem para você E muito ensinamento Agora nós vamos apresentar para vocês A entrevista do deputado Celso Russomano Onde ele esteve no Condabra E depois também entrevistando O general Osiris Silva Falando sobre discos voadores Acompanhe comigo a reportagem Boa noite Desperta a atenção de todos Nós vamos falar sobre OVNIs e ETs Pois é Objetos voadores não identificados E extraterrestres Inclusive vamos mostrar aqui no programa Uma cabeça De impossível ET Encontrada em Mato Grosso Acompanhe o programa Você vai gostar Alguns dias atrás nós fizemos uma matéria No Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro No Condabra Nossa intenção era mostrar para você Como é que funciona a defesa do espaço aéreo brasileiro Como é que os aviões Os caças brasileiros Defendem o espaço aéreo brasileiro Claro que a curiosidade é muito grande E durante a reportagem Eu questionei O comandante do Condabra A questão dos objetos voadores não identificados Como é que isso acontecia E quais eram os relatórios que a aeronáutica tinha a esse respeito Vamos ver um trechinho dessa reportagem Como é que essa história de objetos voadores não identificados Existem mesmo esses discos voadores O que a aeronáutica tem de concreto em relação a isso O Condabra aqui é o órgão central da aeronáutica que cuida desse assunto Então todas as informações fluem aqui para o Condabra Dentro das nossas possibilidades nós investigamos Fazemos pesquisas Algumas das informações são imediatamente eliminadas Porque não tem a menor coerência Outras são pesquisadas Exigem um aprofundamento É nós que temos relatórios sobre esse assunto Como é que isso No ano passado 90 e poucos Alguns investidores Tem alguma coisa para mostrar? Diretamente não Porque eu te falei É confidencial Eu não posso Eu não tiro nada Eu tenho aqui Eu não posso divulgar o nome das pessoas Para você ter ideia Isto aqui Elas são Eu não vou abrir Mas eu só vou mostrar aqui Comando da aeronáutica Secreto de Defesa Aeroespacial Ocorrência de objetos voadores bem identificados Depois disso No dia seguinte nós estivemos Na base Aérea de Nápoles E lá voando o Mirage Logo depois do nosso voo Eu questionei de novo O comandante do esquadrão Para saber Se eles já tinham Nas missões de defesa do espaço aéreo brasileiro Perseguido algum objeto voador não identificado Vamos ver Eu perguntei para o Brigadeiro E isso é uma coisa que chama a atenção da população como um todo E nada melhor do que um tenente coronel Comandante Dessa Desses Mirages todos aqui Para dizer para mim Em alguma dessas missões A sua equipe O senhor já Perseguiu algum objeto Voador não identificado Aqui em Anápolis nós já tivemos Casos de Ir atrás de objetos voadores não identificados Existem registros no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro Sobre objetos que foram Contratados pelo radar E os nossos alertas foram acionados Os detalhes desses casos Nós temos que reservar ao comando da aeronáutica Nós não temos Os detalhes aqui presentes para passar ao senhor Temos pilotos aqui que acompanharam isso de perto Chegaram bem perto desses objetos Temos pilotos que acompanharam Chegaram bem perto não Aqui não Existe um caso famoso no Rio de Janeiro De um F-5 Um outro avião de caça Que o cara chegou mais perto Inclusive um oficial da minha turma E ele até na época Fez uma entrevista À televisão Não sei a que A que Empresa E ele Comentou que chegou bem perto Chegou a pegar contato No radar de bordo Do avião dele Aqui nós não tivemos casos assim Mas De visualização com certeza Alguns com os outros já viram Alguns objetos Voadores não identificados É claro que depois que essa reportagem Foi ao ar Despertou a atenção de muita gente Até porque A aeronáutica Força aérea brasileira Nunca assumiu de fato A ocorrência De objetos voadores não identificados Isso chama a atenção de muitos ufólogos pelo Brasil São pessoas que Estudam esses fenômenos Essas aparições De objetos voadores não identificados E em especial do Mário Rangel Que escreveu esse livro aqui Sequestros alienígenas Falando e relatando Várias ocorrências De pessoas que tiveram contato Com extraterrestres Com extraterrestres O mais interessante É que o Mário começou A sua vida Ligado A alienígenas Durante uma hipnose Ele é um aficionado Assim como eu Por hipnose Estava hipnotizando um paciente Para resolver um problema E esse paciente relatou Um contato Com o extraterrestre A partir daí Ele começou a estudar profundamente isso E Manteve contato com ufólogos Espalhados pelo mundo E hoje É um especialista Agora Vale lembrar o seguinte Quem faz hipnose Ou seja Quem hipnotiza uma pessoa Um hipnólogo Sabe muito bem Que durante a hipnose Aquele que está hipnotizado Não mente Porque a hipnose Trabalha com O lado do cérebro Que é O banco de memórias Ou seja Que conta a história Todinha da vida Dessa pessoa Desde o útero materno E que não pode mentir Não consegue mentir Porque o lado contestador O lado que poderia inventar Alguma coisa no cérebro Está adormecido Durante o estado hipnótico Então A partir daí Você pode crer Que As pessoas hipnotizadas Que relatam fatos De Encontros com extraterrestres Estão falando a verdade Foi assim mesmo, Mário? Foi E surpreendentemente Depois que houve Essa ocorrência Eu me aproximei De vários grupos De ufólogos Especialmente De um grupo Para esclarecer Ufólogos São pessoas Que estudam Que estudam Ufologia Na realidade Devia ser chamado Em português De ovniologia Porque ovni É objeto voador Não identificado E ufo É uma palavra inglesa Que é Objeto não identificado Em inglês O que ocorre É o seguinte Fazer um Parênteses O abduzido O abduzido Ou seja A pessoa que é sequestrada Por um disco voador Por um objeto voador Não identificado Ele recebe A bordo Do ovni Uma ordem Hipnótica Para esquecer O que ocorreu E somente Uma outra Ordem Hipnótica O faz Lembrar disso Então A hipnose É indispensável É fundamental Na pesquisa ufológica Nós sabemos Que algumas pessoas São contra A utilização Da hipnose Mas na ufologia Ela é Indispensável E aí Essas pessoas Ocorre O que é chamado De missing time O tempo perdido O americano O hipnólogo Famoso americano O Bud Hop Que inscriou Esse termo Missing time Mas é isso O abduzido Esquece O que ocorreu Durante a abdução Por uma ordem Hipnótica Recebida a bordo Pelos ETs E a gente Faz uma hipnose E desfaz A ordem Recebida A partir desse momento A pessoa começa A relatar Tudo o que aconteceu Com ela Ela relata Tudo o que ocorreu Relata Digamos Não diria tudo Mas a parte Que nos interessa Porque a hipnose Feita pelo ET Ela é feita Em diversos níveis E na realidade Nós Hipnólogos Da Terra Conseguimos Remover Uma parte Da amnésia Mas não A amnésia profunda Então isso é repetitivo Nos casos De abdução O abduzido Conta uma parte Do que ocorreu Geralmente O que eles contam Eles contam Que foram colocados Numa mesa Isso é repetitivo Tiraram a roupa Delas Muitos não sabem Como a roupa foi tirada Quando ele percebe Já está sem roupa Recebe um exame médico Extremamente desagradável Com toques E equipamentos Monitorando O corpo humano todo É com toques Com toques Com equipamentos E curiosamente Alguns desses equipamentos Não parecem ser muito sofisticados E depois Alguns recebem um implante Ou seja Fazem uma pequena cirurgia E introduzem nessa pessoa Uma peçazinha Que alguns chamam de chip Mas tecnicamente Não é correto Chamar chip Porque Não se sabe Realmente o que é Eu vi O que tem dentro De uma peçinha dessa Não se sabe Não se sabe Eu vi Oito desses Desses implantes Eu estive em Curitiba Em certa ocasião E conheci lá O doutor Roger Leir E o Daryl Sims Um médico E um hipnólogo Que se especializaram Nesse trabalho O Daryl Sims Através de suas hipnoses Localizava abduzidos Que tinham implantes E o Roger Leir Fazia cirurgia Eu vou Aos comerciais Eu volto E na volta Nós vamos mostrar Os desenhos Que são feitos Para as pessoas Em estado De hipnose Bem Eu gostaria de ressaltar Uma coisa Que passou Passou Condabra A visita do Celso Ovo Salmano No Condabra Os meus colegas Ufólogos Estiveram recentemente Em Brasília Visitando Condabra Lá E falou-se muito Na abertura Numa parceria Entre a Força Aérea Brasileira E os ufólogos Isso Claro Foi falado Publicamente Tiveram acesso Aquilo A muitas coisas Que nós já sabíamos Nós ufólogos Mas Devemos chamar atenção E eu fui procurar Depois disso Em contato com alguém Da base aérea Eu fui perguntar Se não havia Nenhuma resolução Que tivesse Uma salvaguarda Vamos dizer Dessas informações Que são informações A abertura Tanto do exército Das forças armadas Elas tem que ter Uma regulamentação Se todos os países tem Eu acreditava Que o Brasil também teria Então Fussando Pesquisando Na internet Eu acessei Uma página Da Força Aérea Brasileira Que todos vocês Poderão acessar Na qual Eu montei um blog Com isso E esse blog Que vai aparecer Agora na sua tela Por gentileza Vamos colocar o blog www.salvaguarda.blogspot.com Você vai ver Você vai ver lá A salvaguarda Dos assuntos sigilosos Da aeronáutica O que significa isso? Significa que existe sigilo E este sigilo É regulamentado Então falar-se De uma abertura É muito fácil Mas por outro lado Eles estão proibidos Por lei Pela salvaguarda Desses direitos E não poder dizer isso Eu não sei se apareceu No rodapé Da Da televisão Então nós podemos Tentar novamente Colocar www.salvaguarda.blogspot.com Se não entrar hoje Por algum motivo técnico Entra na semana que vem Então nós vamos dar Uma sequência A nossa matéria Que estávamos vendo Com o deputado Celso Russomano E que tiveram contato direto Com seres extraterrestres E nós prometíamos Antes dos comerciais Mostrar para o pessoal Em casa Desenhos feitos Por pessoas Que foram Hipnotizadas E que tiveram Algum contato Com seres Extraterrestres Então veja Olha só Esse desenho Foi feito em Dezessete de um De mil novecentos De setenta e quatro É isso? Setenta e quatro É Mostra que O objeto Do jeito Que ele Que ele viu Isso durante Uma hipnose Ele Durante o estado Hipnótico Ele estava Fez esse desenho Exato Este outro aqui Esse desenho Dessa que seria Talvez uma nave Né? Espacial Aconteceu Em um do quatro De mil novecentos e oitenta e dois Isso Todos Sobre o seu comando Hipnótico Todas as hipnoses Que eu fiz Todas elas Esse outro também Olha aqui O desenho aqui As casas Veja É importante dizer Que quando a pessoa Está hipnotizada Ela está Em estado De pré-sono Ou seja Ela não está Nem dormindo E nem acordada Este Seria O aparelho Que Foi introduzido Na pessoa A pessoa Berrava de dor No momento Dessa hipnose Aqui é um caso Bem interessante Olha que interessante O que você está me relatando Para eu Para mim É interessantíssimo Porque quando você está Hipnotizando uma pessoa E eu estou falando isso Com consciência Porque eu hipnotizo Pessoas Quando a pessoa Sente dor Você faz uma regressão E a pessoa Sentiu dor Naquele momento Na vida Ela volta a sentir Tudo o que ela sentiu Naquele momento Então se ela gritava De dor É porque ela sentiu Na época Dor Isso aqui também Seria a mesma coisa Estes seriam Os objetos Utilizados Para fazer um implante Via nasal E aqui O implante Como se vê É uma peça Bem pequenininha Desenhada Sob hipnose É uma coisa Bem pequenininha Bem pequenininha Aqui Seria Uma Imagem Como ela viu Havia perto dela Uma espécie De uma Televisão Onde ela Ela viu Reproduzida A própria Cabeça E o caminho Do aparelho Que lhe fez Um implante Via nasal É um caso Interessante E a mesma moça Fez também Este desenho É um caso Interessante Em 29 Do 4 De 91 Isso aí Hipnose Das duas primas Que aliás Estão na capa Do meu livro Aqui Alguns desses desenhos São reproduzidos Eu unifiquei Aqui Mostrando desenhos Feitos por uma E desenhos Feitos pela outra Então Se verifica Que há uma Pequena diferença Na mão Mas isso é normal Até porque Nossas hipnoses Foram feitas Muitos anos Nós vamos dar uma Interrompida Porque o tempo Urge E nós precisamos Mostrar mais coisas Então nós voltamos Daqui a um minuto Enquanto preparamos O outro material Até já Estamos apresentando Vida Inteligente Dando continuidade A proposta De televisão Cidadã e plural A TV Floripa Convida os Telespectadores A conhecerem De perto Uma nova emissora Que se propõe A ser um elo De integração Latino-americana A Telesur É um projeto Estratégico Que nasce Da necessidade De dar voz Aos latino-americanos Confrontados Pelo acúmulo De pensamentos E imagens Transmitidos Pela mídia comercial Sem o compromisso De nos vermos Com nossos próprios olhos E para descobrirmos As soluções Para nossos problemas Atualmente São quatro horas De programação Que se repetem Ao longo do dia Estão incluídos Jornalismo Documentários E entretenimento As nove da manhã E durante os finais De semana Telesur É aqui Na TV Floripa Este é meu primeiro filho Quero vê-lo nascer Crescer Quero compartilhar Com o meu bebê E minha família A alegria de viver Ontem Sentiu o bebê mexer Pela primeira vez Meu bebê já nasceu Os médicos Previam um parto complicado E tinham tudo preparado Graças a campanhas De informação Mães em toda A região das Américas Estão mais conscientes Da importância Do controle pré-natal E do cuidado profissional A mortalidade materna Pode ser evitada Organização Pan-Americana Da Saúde Celebrando Cem anos De saúde Você acha que é fácil Descobrir se o seu filho Está usando drogas Ele vai chegar Com os olhos vermelhos E um comportamento estranho Vai andar com amigos Suspeitos E chegar de madrugada Mas tem uma coisa Que você não pode imaginar Mãe, cheguei Um em cada dez usuários Experimentou drogas Pela primeira vez Entre oito e doze anos De idade Drogas Nem morto Estamos apresentando Vida Inteligente Olá, como você pode perceber Apesar do programa ser uma hora Nós já estamos quase no fim Temos muita coisa boa para mostrar Mas vamos fazer O que a gente pode fazer Nós vamos apresentar agora Um vídeo, um DVD Feito por um colega nosso Da Paraíba De João Pessoa Ele é do Recife Mas viaja muito a Paraíba E fez uma filmagem Sobre ovnis em cima De Guarabira Você vai acompanhar comigo Por alguns instantes Esse incrível vídeo Feito pela própria pessoa Eu só peço para a técnica Deixar sem som Porque a pessoa Fica entusiasmada E fala alguns palavrões Eu não quero passar palavrão no ar Então vamos ao DVD Essa cidade é Guarabira Ele se hospedou num hotel E está mostrando a periferia da cidade E aí de noite ele viu isso aí Isso aí não passa nenhum tipo de avião Em cima de Guarabira Nessa região onde ele estava hospedado Ele já fez essa verificação Junto ao comando aéreo da região Junto ao aeroporto Não passa absolutamente nada De avião De aeronaves Vamos dizer E isso é muito comum Na cidade de Guarabira Apesar de não dar para ver Alguma coisa Vocês estão vendo Um objeto Voador Com duas luzes E com flashes Quem a princípio Verifica isso aí Vai dizer que é um avião Porque está fazendo as piscadas Mas não Ele No decorrer do filme Você vai perceber Nós não vamos passar tudo É muito comprido Chega quase uma hora Ele passou quase a noite inteira Filmando isso Mas é muito interessante Que você vê que são Duas luzes parecendo estroboscópicas Que piscam E ele ficou acompanhando Isso se aproximava Isso se distanciava E isso é muito comum Na cidade de Guarabira Podemos deixar por aqui então Esse vídeo E eu aproveito Para me despedir de vocês Nesse momento Porque eu vou deixar rodando agora Já que estamos quase em cima da hora Os melhores vídeos Feitos na década de 90 Lembrando a você Do Congresso De Metafísica do Sul Nessa próxima sexta-feira No Hotel São Sebastião da Praia E lembrando que a semana que vem Teremos aqui conosco Mais uma vez Por uma hora de duração O professor Paulo Araújo Duarte Fique com Deus Um grande abraço E olhe o que nós temos Para o final do nosso programa Até a semana que vem E olhe o que nós temos E olhe o que nós temos O 6 de agosto 1997 Marked o aniversário Of the atomic explosion On the city Of Hiroshima E on the same day The landing Of the space explorer Pathfinder On Mars Notwithstanding this It appeared to be A normal day In Mexico City Lomas de Chamiza Is a high class Residential area Of the city It is about 5pm And the sky is grey Suddenly A strange floating object Can be seen Close to the royal reformer Laureles buildings The object was filmed By an amateur cameraman On the 26th of September 1997 The film was delivered To the offices Of the terza millennia The third millennium A well-known television program Shown on the network Televisa Mexico And run by Jaime Moussan The famous researcher And reporter In the letter Which accompanied The package Containing the videocassette The anonymous cameraman Explained That he had witnessed The event From his office Completely by chance Together with a colleague He told how he had rushed For the office manager's camera Once he had realised What was happening But asked That his name Be kept a secret As he was afraid Of losing his job He therefore entrusted Jaime Moussan With the film Confident in his reputation As a professional And honest researcher After the showing Of the film For the first time The UFO community Worldwide Was astounded This was the most Astonishing film Of an unidentified Flying object That had ever been seen The video showed A classical saucer Shaped object Surrounded by a strange Circling Halo In the film Initially The object Can be seen Stationary Close to a group Of buildings At about 60 To 80 metres From the ground It then moves To the right With an apparent Anti-clockwise Revolving motion Before disappearing Behind another building With the help Of the reporter And researcher Daniel Mouniots And the Terza Millenio team Jaime Moussan Started in